Drão O amor da gente é como um drão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela estrada escura Drão Não pense na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito, imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura Cama de tatame Pela vida fora Drão Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer Se o amor é como um grão Morre, nasce trigo Vive, morre, pão Drão Morre Com a Tale Vivo Suu Su 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 Su